Música Geralmente quem gosta disso é criança, né? Depois esse parque aqui é longe pra burro, né? É, é longe, mas eu vim, não é? É, eu tô vendo que você veio. O parque é legal, né, Tomás? É bacana. Já tá comprando dois pacotes de uma vez, né? É que eu gosto muito de pipoca, né? Ele não sabe mentir. Quem é que tá mentindo? Não tem ninguém mentindo aqui. Ele tá com a namorada e pensa que eu sou bobo. É. A Bel. A Bel, a gente tá brincando. Ela tá me esperando, eu vim comprar pipoca pra ela. A Bel tá lá. A Bel é muito pernóstica. Tomara que se engaje com a pipoca. Eu não gosto nada dela. Ah, seu nonô, eu gosto. Gosta? E daí? Comprar pipoca pra você. Tomás, eu vou com você, tá? Não vai coisa nenhuma, Zezinho. É que não vale a pena, viu, Zezinho? Porque a gente já tá indo embora, nós já brincamos bastante, tá bom? Ah, Tomás, eu sou o Iba. Seu mamão, vamos ali com o Tomás, vamos ver a Bel, viu? É aí, pera aí. Bom, tchau pra vocês, então, hein? Tchau pra vocês. Calma. A gente tá ali no brinquedo. Tchau. Pera aí, tem que... Vem cá. Só o pacote pipoca aí. Aqui. Tá aí, bastante só. Tá. É pra dois, hein? E o troco? Vamo vamos embora, vamo embora, vamo embora. Vamo onde? O que é isso? Meu pai tá aqui no parque. Não. Tá. Vamos fugir. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora. Vamo que é isso? Onde é que vai pensar, meu Deus? O senhor não correia num parque de diversões aqui no Rio de Janeiro. Mas vai embora. Vai embora. Já. Oh, diacho. Sumiu. Eu não vou mais atrás, não. Falta de consideração, podia esperar pela gente. Senhor nonó, vamos naquele brinquedo ali, vamos? Que brinquedo? Tá ficando louco? Não sei uma nota aí nessas porcarias todas aí. Chega, a coisa tá preta. Ah, senhor nonó, tá bom, mas só naquele, pai. Tá bom, hein, só mais esse. Depois a gente vai embora pra casa. Oh, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Oi, oi, pessoal. Oi. Como é que você conseguiu isso? Eu ganhei. No parque de diversões. É. O parque é um barato. Foi uma tarde tão gostosa. E, papai? Ainda não chegou, é? Não. Se a Angela estivesse aqui, você iria com ela, né, Renato? Ele não se conforma. É. E se eu fosse ele, eu seguia o conselho do tio Romão. Sabe, tocava a vida e esperava com calma, porque ela volta. Falar é fácil. Você foi sozinha ao parque de diversões? Eu me divirto no parque, sozinha ou acompanhada. Mas você foi acompanhada. Não quer responder, né? Mas você foi com Tomás, eu sei. O Bel, bota uma coisa na sua cabeça. É humilhante pra você essa prestação de contas. Tudo, tudo tem um limite. E você já ultrapassou esse limite faz muito tempo.